Meus amados irmãos, presta atenção nesta notícia. Essa notícia desmascara realmente quem é Emmanuel Macron. A capa dele caiu na França. Muitos estão considerando ele o anticristo das Sagradas Escrituras. Lembra que no início ele foi considerado o Messias. Mas hoje é considerado o anticristo. Fique nesse vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Saula Taíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha. Meus amados irmãos, hoje eu venho trazer aqui uma notícia bombástica a respeito do Emmanuel Macron. Aquele que é considerado por muitos cristãos, muitos teólogos, um possível anticristo das Sagradas Escrituras. Eu mesmo estudei sobre a vida do tal e verifiquei, meus amados irmãos, muitas provas. Sabemos que o anticristo já está na terra, só não foi revelado ainda. E como sabemos isso? Pelos sinais. Os sinais demonstram que Jesus está cada vez mais perto de voltar. E a gente entende que quando o arrebatamento acontecer, um anticristo já deve estar adulto, governando, já deve influenciar a humanidade. E estamos vivendo nesse período, meus amados irmãos, aonde estamos perdendo nossa liberdade. Estamos perdendo nosso direito de ir e vir, direito de pensar. Então, meus amados irmãos, a gente sabe que o anticristo está na terra por causa desses sinais que estão acontecendo nos dias de hoje. E eu quero trazer aqui, meus amados irmãos, uma notícia bombástica a respeito do Emmanuel Macron. Todos vocês sabem que ele, recentemente, obrigou os franceses a tomarem a picadinha do mal, certo? Senão os franceses não vão poder entrar em restaurante, não vão poder entrar em bares e em áreas de lazer. Só vão poder entrar em áreas de lazer, bares e restaurante, aqueles que já estiveram imunizados com a picadinha do mal. E por causa disso, ele vem sofrendo aí rebordose, porque nem todo mundo está manipulado por propaganda de comercial. Nem todo mundo está manipulado por esse experimento da ciência em cima da humanidade, experimento precoce. Nem todo mundo está de olho fechado. Então, está havendo grandes movimentações na França contra o Emmanuel Macron. E eu quero trazer, meus amados irmãos, essa notícia aqui para o seu conhecimento. Agora, antes de eu fazer isso, vocês que já conhecem o meu canal, já deixa o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal, eu trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos. Então, você que chegou agora, já deixa o like, inscreva-se e ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Tá ok? Vamos dar uma olhada, meus amados irmãos, nessa notícia. A notícia é do Homem Opinião e ela fala assim Para protestar contra o posse sanitário instituído pelo governo francês, não imunizados com a picadinha do mal, usam a estrela de Davi, amarela, que os, essa palavra eu não posso falar, Impuseram a população judaica. É uma vergonha. A matéria é do dia 19 de setembro de 21, às 4 horas da tarde. Fala assim a matéria pessoal. Há uma semana, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou que para entrar em cafés, restaurantes, academias, cinemas, teatros, shoppings, centers, E em meio de transporte para viagens longas, será preciso ter um passe Aqui vocês estão vendo, né? Que ateste que o cidadão tomou a picadinha do mal contra o mal que estamos vivendo hoje. É um jeito de fazer com que as pessoas se sintam obrigadas a imunizar-se, sem que a picadinha do mal seja formalmente obrigatória. Desde o anúncio, mais de 2 milhões de franceses correram para marcar horário nos postos que aplicam a picadinha do mal. O medo é que ocorra uma quarta onda desse mal que estamos vivendo no verão europeu, Impulsionada pela variante D, vocês estão vendo a palavra aqui. Antes conhecida como indiana, muitos mais contagiosa do que o mal que estamos vivendo hoje. Como metade dos franceses estava adiando a própria picadinha do mal, Ou se recusando a proteger-se da maneira preconizada pela ciência, O remédio foi dificultar a vida para os não picadinhos, né? Aqueles que não tomou a picadinha, aqueles que são contra. Olha o que o governo está querendo fazer aqui, pessoal. O governo, ele está querendo fechar o cerco para aqueles que é contra a picadinha do mal. Ele está querendo fechar o cerco. A pessoa não vai poder ir para o restaurante, não vai poder ir para o bar, Não vai poder participar em diárias de lazeres, shoppings, centers, praças. Só apenas aqueles que estão com a picadinha do mal. Olha o que está acontecendo na França. Você ainda tem dúvida que isso pode acontecer aqui no Brasil? Vamos continuar lendo essa matéria. A decisão de Emmanuel Macron causou uma onda de protestos. Essa gente peculiar que não quer levar a picadinha foi para as ruas gritar por liberdade. Estão no seu direito, embora seja inexplicável que achem que governantes eleitos Democraticamente queiram eliminar os cidadãos que governam. Hum, é isso que diz a matéria, né? Por meio de picadinhas que representariam um risco desmesurado para milhões de pessoas. Ou que os laboratórios que as criaram e produzem estão fazendo um experimento perigosíssimo que poderia levá-los à ruína. Os manifestantes, contudo, foram muito além do direito de serem cretinos. Para protestar contra o passe-san, que eu não posso falar essa palavra, muitos usaram a estrela de Davi na cor amarela, o símbolo que os utilizavam para identificar e estigmatizar os judeus. Os não picadinhos, aqueles que não tomaram a picadinha, seriam assim. Os judeus da picadinha. Impossibilitados de circular livremente e obrigados a ficar numa espécie de gueto, ou campo de concentração, invisível. A coisa foi tão longe que não bastassem as estrelas de Davi amarelas. Com a inscrição, não picadinho, eles exibiram uma fotomontagem da entrada do campo de Ausnei, com a frase, O passe liberta. Bem, pessoal, quero ler aqui com vocês, até aqui. Observe, meus amados irmãos, que há população de bem que não se manipulou com as propagandas imbecis, porque os senhores do mundo estão usando aí os seus cavalos, atores de cinema, astros, até líderes de igrejas estão tomando a picadinha do mal, todos sendo influenciados para esse teste de laboratório. Isso é perigosíssimo. Mas tem pessoas, meus amados irmãos, que estão de olhos abertos, tem pessoas que estão de ouvidos atentos e sabem que isso é apenas um experimento em cima da humanidade. E são essas pessoas que estão manifestando lá na França contra o Emmanuel Macron. E elas estão colocando, meus amados irmãos, essa estrela aqui, essa estrela de Davi, essa estrela amarela, que representa o símbolo que os judeus usavam no Segundo Conflito Bélico Mundial. Certo? Ou seja, quem é que comandava o Segundo Conflito Bélico Mundial? Hitler. Quem comandava era Hitler, meus amados irmãos. Então observe que quem comanda hoje lá é Macron. E a população está colocando esse símbolo contra Macron. Observe que o Macron ocupou o lugar de Hitler. A história está se repetindo na França do mesmo jeito que os judeus colocaram essa estrela amarela no Segundo Conflito Bélico Mundial contra Hitler. A comunidade francesa está colocando esse símbolo contra o Emmanuel Macron. Você sabe que o Emmanuel Macron tem grande força para ser um anticristo das Sagradas Escrituras. E agora ele está sendo comparado a Hitler. Quem foi Hitler? Hitler foi um grande anticristo que destruiu a humanidade naquela época. foi um dos piores anticristos que existiu na face da Terra. Foi Hitler. E Emmanuel Macron está sendo comparado a ele nessas manifestações que estão acontecendo na França. Meus amados irmãos, lembre-se que em 2017 quando Emmanuel Macron assumiu ao poder, ele foi considerado o Messias, o libertador. Muitos confiaram nele cegamente, um homem mais influente do mundo. Hoje, ele é um homem mais influente do mundo. Ele tem todo o poder, toda a força. Ele tem. Mas a máscara dele está caindo para alguns. Tanto é que está havendo manifestações chamando ele de anticristo, pois Hitler foi anticristo. Ele está tomando a atitude de anticristo na França. E é esse homem, o líder do G7, do G20. É esse homem, o homem mais influente do planeta Terra. A gente sabe que o presidente norte-americano é o mais poderoso, o mais influente. Mas não é ele, é Macron que é. É Macron, de tão pouca idade, já é o homem mais influente do planeta Terra. E as leis que ele está colocando lá são leis ditatoriais, leis de anticristo. Então, eu queria trazer essa matéria aqui para vocês, meus amados irmãos, para mostrar que a capa de Emmanuel Macron está caindo. Ele está demonstrando a sua verdadeira face. Qual é a sua opinião a respeito dessa notícia? Eu queria saber a sua opinião. Deixa a sua opinião aí nos comentários para a gente poder estar interagindo a respeito desse assunto. Eu quero dizer com esse vídeo, meus amados irmãos, que os sinais estão aí, o cerco está se fechando e que Jesus está voltando. Se prepare porque Jesus está voltando. Bem, meus amados irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like, inscreva-se no meu canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.